Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Superação. Vamos continuar a nossa série completa, a primeira de 2021, The Medium. Estamos numa sala, uma espécie aqui de sala de controle. E a gente tem que continuar aqui avançando, né? Pelos corredores subterrâneos, é o nosso objetivo atual. Vamos interagir aqui, para quem não me conhece, sou o Gui. Sejam muito bem-vindos. Sim, está tudo. Bomba de água 1, Câmara Central, pressão de água, bomba de água 2, Câmara Leste, pressão de água, caixa d'água 1 e 2. O que nós temos aqui? Mecanismo de bombeamento, diagrama de controle, indicador de nível de água, médio nível de água, direcionamento de fluxo, alterna a direção do fluxo d'água, início de bombeamento de água. A gente está em um lado cheio, né? E o outro não tão cheio. Muito bem. E os tanques estão vazios. É só mexer aqui, para ver o que vai rolar, né? Oh, porra. Parece que os dois tanques de retenção estão fechados. Talvez eu possa chegar lá e abri-los manualmente. Está com a câmera de pressão. Muito bem. Vamos lá. Dá uma checada. X aqui. Estou vendo muito sentido. Vamos avaliar aqui. Opa. Mas aqui não. Aqui é a parte da energia, né? Aí eu não tenho como passar. Aqui é o que vai rolar. 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 O que é isso? secar pra poder descer aqui, a gente não consegue, pra ver é que a gente tem que ir com a água não, fechado, uma outra área grande aqui, essa parte aqui do subterrâneo, acho que eu vou voltar para aquela sala do código, deixa eu ver se a terra, a onda é lá pro outro lado mesmo aqui que a gente energizou, acertou mexer lá no painel e ver peraí, veio dali não, tá certinho, não tem, não tem o que fazer aqui mais não naquela outra área que tinha uma escada descer aqui é isso aqui, essa área aqui a gente consegue pegar energia ali, não para energizar beleza, aí se precisar já tá feito é bem de linha, a gente não tem essa área aqui, a área marcada com o número 3 tem aqui o painel onde a gente energiza, onde a gente veio é isso aqui, a gente tem um pouquinho mais Vamos pegar uma terra de terra. Ok. Vamos pegar uma terra de terra. 3... Pela de controle. A gente está... Realização das válvulas. Vamos dar uma olhada aqui em perspectiva. Para ver se a gente vê alguma coisa em destaque. Opa, tem um caminho aqui. A afiação que segue por ali. Bora ver. Vamos seguir isso aqui. Vamos seguir isto aqui. O que a gente acabou dando foi a volta. Aqui é outra sala para energizar. O que é o meu? Não, não. É isso aí. O que é o meu? O que é o meu? É isso aí. Vamos cair mais. A CIDADE NO BRASIL Acho que a gente vai precisar mexer na configuração mesmo Acompanhar a fiação, mas foi só pra destravar uma porta Aí a gente tem duas opções de caminho Bem, a gente então tinha um lado esquerdo aqui Que tava com meia, tanque e o outro tava cheio Os botões eu posso levar a água pra lá, posso levar pra cá eu acho ainda, não pode? Não pode Beleza Essa parte aqui central Central chamber Metade da capacidade agora Eu posso secar esse lado daqui na realidade, né? Ok, eu posso provavelmente chegar no primeiro tanque, mas... É isso aí É uma câmera leste Esvaziou Já temos companhia, né? Já temos companhia, né? Não por mim Não por mim Você me vence Você me vence É, eu acho que isso aqui a gente vai usar contra aquele monstro Com certeza, né? Fica ligado aqui Quando tiver uma correria, mas tem que vir de lá pra cá Vai ver que vai ter onda aqui Olha lá Beleza, a gente consegue descer agora Vamos ver o que a gente encontra por aqui Sem dúvida A válvula está válvula Por favor, fique bem Válvula? Sim. Agente Cutters para o rescate. Tranquilidade. Tranquilidade. A gente vai ter que estar rodando muito para usar a válvula ali, né? É só uma abertura. Essa é a minha caminho fora. Uma vez que eu seco um pouco. Do outro lado está... Está com água, mas a gente já sabe o caminho que a gente vai ter que levar. Bora colocar logo a nossa válvula aqui. Aqui. Agora está pronto para pular um pouco de água. Ah, faz sentido. Já estou pensando naquela parte lá que se liga a energia elétrica. Já vim exatamente da sala de controle para cá, né? Tão tantas portas para jogar. Tão tantas coisas bonitas para usar. Liliane. Francis. Nossa Senhora. Ela era insatiável. E ele... O único que vai sair. Mas eles não vão passar. Eles nunca vão passar. Mas você vai. Vamos. Se a gente for escapar, a gente vai fazer esse caminho aqui, né? Na passada tem que ativar para o monstro e tomar o choque. Então pronto, é o seguinte. A gente já liberou essa válvula aqui do tanque 2. A gente já pode secar para cá, porém... A gente disse que vamos ter que trazer o volume de água para cá, né? É só para confirmar. Se eu apertar aqui não tem nada, né? Que a gente não tem volume de água aqui. Então vamos lá. A gente pode já encher isso aqui. Legal. Beleza. Ela só pega metade do volume, né? Pegou metade do volume. Beleza. A gente vai precisar ir para o lado de lá. Vamos secar. Até agora é tão bom. Agora eu posso chegar para o outro tanque. E a gente vai ter como passar. E a gente vai ter como passar. Lá, vamos ver aqui. Epa. 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 Epa! Epa! Aqui está bem. O segundo tanque, pronto para a inscription. E aí, o Water Tank 1. Olha só, não tem mais nada aqui, né? Tem uma luz aqui, mas a gente não tem um botão de interação. Então, vamos ter que voltar, né? Eu sou muito feliz em que você esteja aqui. Todos os outros não foram suficiente, nunca foi suficiente. Nunca foi cego, nunca foi cego. E a sua velha velha! Você corta da mesma roupa! Vamos lá, puxar a água para cá. Ela não falou nada, é o seguinte, colocar aqui no meio, deixar as câmeras leste e oeste de pressurização, de pressão aqui, sem nada. Primeira central, pressão de água, ela não falou também nada, deixa eu voltar a ler aqui. Bom, só a gente indo lá para conferir, vamos ver. Ela não falou em nenhuma das posições, é uma dessas duas aí. Ela não falou em nenhuma das posições, é uma dessas duas aí. Para a gente comer, para a gente usar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, alone, naked. Só deixe-me ver com você. Nós vamos caminhar esse mundo juntos. Vamos lá. Vamos lá, alone. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. não falo nada aqui, vamos pelos corredores, bombei a água para poder entrar vamos ver aquela outra configuração deixa eu só ver esse lado aqui, a gente passa para onde mesmo aqui essa área aqui a gente não foi ainda aqui a gente vai ter que descer, não, beleza, tem uma etapa primeiro aqui é o seguinte, essa aqui é a área deixa eu só ver, aqui a gente tem como descer alguma escada, algum lugar muito bem, aqui está cheio d'água vamos lá ver tem que esvaziar essa área e essa do meio aqui vamos lá mas é aquela primeira configuração que eu tinha feito, que eu só mudei porque ela não falou nada agora acho que vai dar para explorar lá, vamos ver, espero que alguma coisa tenha acontecido, né deve ter uma etapa ainda antes de seguir está seco agora, beleza ela não interage aqui a gente tem como descer aqui está com água, não é? a gente está vendo os dois lugares que a gente secou, né? a gente já foi que tá costuma ver eu sei aula a gente já viu onde a gente tem que ir O que é isso? Está cheio, agora a gente vai ter acesso pela outra área, eu acho que é isso, vamos ver. Beleza. Não, não, não. Tchau, tchau. Vamos explorar, vamos explorar. Pio da água. 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 Pio da água.